E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um óleo e um feitiço ao epíteto de Hecate Paionius. Você vai gostar, o que significa a curandeira. Olá bruxarada, tudo bem com vocês? Espero que sim, com muita saúde. Meu nome é Isabela Alexandre, eu sou sacerdotisa e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Então sejam todos muito bem-vindos a esse canal de magia e de bruxaria. Se você chegou até aqui, por acaso não foi, então já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber aí todas as notificações e segue a bruxa aqui, lá no meu Instagram, A Velha Arte da Bruxaria, que tem sempre conteúdos bem bacanas e eu estou sempre respondendo as perguntinhas também lá pelo direct. Hoje nós vamos fazer um ritual para Hecate Paionius, que é a curandeira. É um ritual belíssimo, maravilhoso, dá muito certo aí para você que está em busca de recuperar a saúde ou curar também a doença de algum bichinho, porque ele também serve para animal de estimação, qualquer tipo de animal. Então ajuda, é claro que a gente não deixa de procurar ajuda médica, mas tudo agrega, tudo contribui e a gente ganha aí um grande auxílio de Hecate nesse epíteto para nos ajudar a restaurar a nossa saúde. Então é um óleo que a gente vai fazer e um ritual belíssimo, fortíssimo, que tem muito resultado para essa deusa tão maravilhosa que é a nossa rainha. Lembrando aí, pessoal, que logo logo o curso estará no ar, Magia Hecatina. Tem muita coisa legal nesse curso. Para você que é devoto de Hecate, seguidor de Hecate ou está começando a ouvir o chamado da deusa, você vai gostar muito. Agora, sem mais delongas, vamos ao nosso ritual papel e caneta na mão. Bora lá! Bora lá, bruxarada! Seguinte, esse ritual é super simples, mas ele é muito poderoso. Assim como todos os rituais, a Hecate, os epítetos, trabalhar com os epítetos de Hecate é uma coisa maravilhosa. E todos os rituais que eu trago aqui no canal são muito fortes, poderosos e eficazes, que é o mais importante. Gente, epíteto de Hecate paionius significa curandeira. Então, quando você estiver se sentindo sem energia para restabelecer a saúde, pode ser feito também para a cura e saúde de outras pessoas, dos nossos bichinhos também, dos seus pets, algum animal que esteja doente. É claro que não substitui a ajuda médica, como eu falei, mas auxilia muito na cura. Esse rito é bacana fazer na lua minguante ou na lua negra. É um óleo e um ritual. Então, gente, seguinte, eu vou precisar de uma base, tá? Então, pode ser óleo de girassol, pode ser azeite de oliva ou pode ser utilizado também óleo mineral como base. E aí eu vou precisar de um dentinho de alho, você pode colocar com a casca ou sem. E eucalipto, tá? O meu tá seco, tudo tá seco aqui ó, que eu tenho eucalipto misturado também com hortelã. Mas, esse que eu tô colocando aqui pra vocês, deixa eu até olhar aqui, é, esse é só o eucalipto, que eu gosto muito de trabalhar também pra saúde, eucalipto e hortelã junto. Mas, aqui eu tenho só o eucalipto, então eu vou colocar dentro do meu vidrinho de óleo. Simples assim, tá? Simples assim. E isso aqui que eu faço agora, você vai deixar uma noite inteira tomando sereno. Ele precisa tomar o sereno, então você pode deixar no batente da janela, no seu quintal. Não pode pegá-los do dia, então retira antes do sol nascer. Isso aqui, gente, esse processo, você vai fazer aí por pelo menos três noites, tá? Então, se for na lua minguante, três noites aí de lua minguante. Se você começar na lua negra, você vai fazer a lua negra e pegando a lua nova. Não tem problema, tá? Que é uma lua também que se trabalha aí com hecate e também nesse epíteto. Então, esse óleo ficará tomando o sereno por três noites, tá? Não esqueçam de retirar antes do sol nascer, colocar um vidrinho, embrulhar também num paninho escuro. Deixa no seu altar, num cantinho escondido. E na noite seguinte, você coloca novamente aberto. Tira a tampa, tira o paninho, deixa ele tomar o sereno, a luz ali da lua. Quando você terminar os três dias, tá? Os três dias aí que o seu óleo ficou tomando o sereno à noite, você vai coar, coar aqui, né? O dentinho de alho, a erva, vai tirar e vai colocar num outro vidrinho que você possa fechar. E aí você coloca um rótulo que é o seu óleo de cura, um óleo que você pode restabelecer saúde, trabalhar com esse tipo de ritual, de cura, tá? E pode utilizar, óbvio, né? O epíteto de hecate paionius, que é a curandeira, pra te ajudar nesse processo. Então, você utiliza sempre esse olhinho quando você quiser trabalhar com cura e com banimento. Tudo na parte da saúde. E esse óleo, ele tá prontinho. Só que antes de você usar, né? Como eu já expliquei em vários vídeos e até numa live que eu fiz lá no Instagram sobre óleos, a gente tem que consagrar. Então, quando você colocar esse óleo já pra tomar a luz da lua, você já consagra e oferece pedindo as bênçãos de hecate, tá? E aquilo que você quer, da energia que você quer, que ela emane nesse óleo, que ela traga pra você. Então, consagre o óleo a ela antes de colocar aí sobre a noite, sobre a lua. Consagrou, ofereceu a ela, você pode colocar a sua mão de poder em cima, invocar o poder de hecate paionius, que é a curandeira pra trazer esse benefício pro seu óleo e deixar ele ali tomando as três noites. Gente, num pratinho, ó, você vai colocar folhas de louro. Eu coloquei cristal de quartzo branco, coloquei também verde ali, porque tá relacionado com a cura, mas é opcional, tá? Nesse ritual, a gente precisa só do óleo, uma vela verde, um pratinho e folhinhas de louro, que é o que a gente vai precisar. Passados aí as três noites, como eu falei, então vocês vão pegar uma vela verde, vai untar essa vela com esse óleo, tá? Com esse olhinho que ficou ali, que foi consagrado a deusa Hecate, vai untar da base para o pavio, invocando o epíteto de Hecate, a curandeira, o epíteto paionius, então você vai invocando esse epíteto de Hecate e pedindo a ela pra restabelecer a sua saúde ou a saúde de alguém, do seu animalzinho, de quem você quiser. Então você vai untando e vai invocando a presença da deusa nesse epíteto. Por fim, você vai colocar ou o seu nome, se for pra você, pra uma terceira pessoa ou mesmo pro seu bichinho de estimação, pode ser foto também, embaixo desse prato com louro, tá? Embaixo, o nome ou a foto. Então aí assim, de repente, Isa, eu quero fazer esse ritual pra mais que uma pessoa. Então é uma vela por pessoa, tá gente? Pode ter aí, então três pratinhos, se for pra três pessoas ou duas pessoas e o seu cachorrinho, de repente, seu gato, então três pratinhos aí diferentes, tá? Diferentes que eu falo assim, é um pra cada um, tá? Não é diferente não, porque é tudo igual. Então aqui deu uma falhada. Deu uma boa falhada. Bom, gente, ó, vou acender e eu tava aqui que nem louca procurando fogo e achei. Gente, olha que lindo que fica. Fica lindo, porque esse ritual é maravilhoso. Então o que a gente faz agora? A gente vai manifestar energia, eu vou deixar a oração pra vocês fazerem com a afirmação desse epíteto de Hecate e Paiônios, a curandeira, mentalizem aí uma luz, mentalizem a cura, façam a afirmação várias vezes, eu vou deixar aqui no final, mas se você tiver alguma oração aí de sua preferência, que já tá acostumado a fazer adeus a Hecate pra cura, então use a sua oração, manifeste a energia, ofereça a deusa nesse epíteto e deixa a vela queimar por completo. Você pode fazer dentro do círculo, gente, ou fora do círculo, tá? Lembrando que esse olhinho aqui, ó, tem pessoas, eu gosto muito de deixar três, treze noites, então, três luas negras, então assim, depende muito, né, do que que eu quero pro óleo, o que que eu tô manifestando ali. Mas, nesse caso aqui, ó, se você tem algo que a gente não pede, né, não tem dia certo pra ficar doente, ou coisa assim, então você pode fazer rapidamente aí, já deixar no seu altar, se quiser deixar mais tempo no sereno, sete noites, treze noites, ou três luas negras, aí então use a sua intuição, tá? É importantíssimo esse óleo tomar a luz da lua, aí principalmente a minguante ou a lua negra, que não tem, na verdade, a lua é escura, né, a gente não vê, mas tá tomando o sereno e absorvendo toda a energia da deusa Hecate, então, façam com bastante fé, que é fantástico esse rito. Se esse vídeo te ajudou, então compartilha aí com outras pessoas, não esqueçam de deixar os comentários aqui de vocês, de temas, rituais ou feitiços que vocês querem que eu aborde, pode fazer também as perguntinhas aqui ou lá no meu direct, não deixem de mandar, eu gosto muito de responder, gosto muito de auxiliar e no que eu posso ajudar, a gente troca essas figurinhas, a gente troca conhecimento, porque magia é isso, magia é conhecimento, e a gente tá sempre aprendendo um pouquinho aqui, eu com vocês e vocês comigo um pouquinho a cada dia. Então, muito obrigada pelo carinho, obrigada pelo suporte de sempre, lembrando mais uma vez aí do curso de magia e catina, e pra quem aí fez o curso gratuito aqui de vampirismo, tem aqui o link pra você aprender aí as técnicas de vampirizar, se você quer se aprofundar aí pra se defender ou até mesmo um ataque, então tá aqui o link pra você assistir a essa aula sobre vampirismo. Um grande beijo a todos vocês, obrigada mais uma vez pelo carinho e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho